Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, nós estamos aqui, tá, no 171, é o jogo aí que é o famoso GTA brasileiro, feito pelo Betagames Group e eles me disponibilizaram um novo alpha, né, que tem algumas novidades, é uma nova build do jogo que está sendo disponibilizada aí pra galera e eles mandaram pra mim, quero agradecer. A gente vai agradecer ao Betagames Group, ao Diogo, que é o cara que eu converso lá, que me mandou essa build aqui pra gente jogar e mostrar algumas das novidades e mostrar como o jogo está, tá bom, vamos jogar, eles estão colocando em três línguas, o que é muito inteligente, você ter português, inglês e espanhol, né, vamos jogar em português, claro, vamos ver o que a gente pode ver de novo, já falaram que tem novos interiores, tem novas coisas, né, a gente vai dar uma olhada aqui em algumas dessas situações que o jogo tem. E aí Tá aí, 171 Já dá pra ver que tem, né, algumas coisas diferentes e tal, eles estão refinando o jogo, né, o que a gente tem aqui em configurações pra mexer? Temos aqui várias coisas, tá tudo no automático, né, eu tô jogando mal de teclado, né, áudio, interface, gráficos, você pode aí mexer o que vocês quiserem, ó, a densidade populacional tá bem cheia e tal, eu vou deixar aí, tem acessibilidade, legal, é, vamos fazer um novo jogo, né, vamos ver o que nós temos aí. Bom, vamos lá, rapaziada. Começando aqui, a gente já consegue ver que o cenário tá bem mais desenvolvido já, né, a gente vê aqui, ó, olha as texturas da rua, como que tá já, várias melhorias aí consideráveis. Já rola um fuscão aqui, ó, isso aqui é um fusca, né, tem que ter um nome desse, desse carro aqui? É o, como é que é? Cacer. E aí a, a placa tá ali, ó, 171 BGG. Vamos pegar esse fusca, vai. Olhou pros lados, fez ali o, o negocinho, vamos que vamos. Vamos dar uma volta aqui pelo mapa. Ó, o Uno Milho ali, ó. Temos uma ambulância aqui, cara, que legal, cara, tem várias novidades, nossa, cara, tem várias novidades legais, peraí. Temos ambulância, o Sandu, que é o Samu aí do... Hospital Geral Municipal, cara, que maneiro. Temos aqui o pronto-socorro, tem NPC, né, empurro, não dá pra entrar aqui. E aí, tudo bem com você? Caraca, tem NPC falando, olha, que irado, tudo bom? E aí, show? Tranquilo, e você aqui? E aí? Vou dar porrada na galera já já, ó, os ar-condicionados ali, cara, que tá com muito mais nível de detalhe, cara. Ih, deu pra entrar! Entrar em casa, se não for chamado, pode trazer problemas com as autoridades, alguém pode ver, tá? Não, então eu entrei na casa, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque a gente viu no último trailer que tinha os interiores, e aqui eu tô podendo entrar. Posigo entrar aqui? Caraca, que legal, mané! Eles falaram que 20% das casas tem interiores. Cara, que maneiro, tem um computadorzinho aqui, pá. Um cigarrinho ali, ó, a tomada de três pinos. Ai, é muito bom o bagulho BR, cara. Temos aqui um armáriozinho e tal, e tudo, né, com a pegada brasileira, né, com... É... Com a coisa da nossa cultura, que é muito legal. Temos aqui um pão de forma, né, temos aí, ó, o famoso, o nosso... Dá pra quebrar coisas? Não. Nosso... É... Filtro de barro, né, a gente tem aí a geladeira aqui, temos uma... Pia, detergente, temos aqui o banheiro também. E aí, isso aqui é uma das mostras, né, de coisas de interiores, de micro-ondas ali e tal. Interiores que tem, o que que tem aqui? É o quarto da família? Ah, aqui é a lavanderia. É a lavanderia, pá, legal. Vamos, sai aqui por trás. Paralzinho. Camisa do Mengão, claro, por que não, né? Eu consigo pular o muro aqui? Deixa eu ver. Olha, ele se pendura, legal. Dá pra pular o muro sim. Pendo uma anoitecida. Aí a gente tem aqui uma serralheria. Entendemos domicílio, orçamento sem compromisso. Casa das carnes, diz que carne, cortando sua carne na hora, você ganha um quilo de salsicha. O carro do gás, moleque, que irado! Ah, eu vou ter que roubar o carro do gás. Ô, 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 meu consagrado, dá licença. Vaza. Roubei o carro do gás. Ih, eu posso começar o entregador de gás, o trabalho. Quebrar a mola. Cara, aí. Tem um mapa aqui pra eu ver. Não consigo olhar. Ah, vamos fazer a missão do gás. Entrega de gás, vamos lá. Entrega mercadoria de destino marcado no mapa. Vamos lá. Tem a musiquinha do gás. Ó, baratão supermercado. Ih, eu tenho 40 segundos. Vamos ver, eu ganho dinheiro fazendo isso? Vamos ver. Três entregas. Eu tenho que fazer as três entregas em 30 segundos? Ó, eu tô aqui agora. Saia do veículo e entrega a mercadoria. Caraca, com gás na vó, que legal. Tamo aí, ó. Não, não estravi nada não. Peguei o botijão. Vambora, continua o meu trabalhador aqui, né? Trabalhador no Brasil. Savana é o nome do carro. Deve ganhar um dinheirinho, né? Vamos fazer um trabalho honesto aqui, né, cara? Um trabalho honesto. Um trabalho honesto. Entrega de gás, irmão. Toma aqui, meu consagrado. Entrega de gás. Entrega de gás. Galera varrendo ali. Cara, realmente, o jogo tá muito maneiro. E é muito legal pra gente... Corra, rapaz! Me respeita, hein? Casas Nordeste. Móveis Eletro. Assim, eu já não aguento mais esse... Esse barulho, né? Essa... A música, mas tudo bem. Ligar pro camarada ali, ó. Ó o gás aí. Saí, maluco. No prazo, irmão. Conclui o trabalho. Chega de gás. Alguém. A minha RAC ali. Eu fui pra 700 e pouco. Ótimo. Calma, posto de gasolina. Maneiro posto de gasolina. Ó o frentista. Cumprimentou ou ofender? Vou cumprimentar. E aí? E aí? E aí, parça. Qual que é a tua? Com a tua ameaçar. Vamos lá. Seu bosta. Quer ela falar, não? Qual que é, tio? Tá com a ideia errada aí, hein? Tá com a ideia errada? Vem, ô. Ah, vai fugir, rapaz? Você vai fugir de mim? Você tá maluco, irmão? Ô. Mandando que eu tô com a ideia errada e corre agora? Olha ele. Eita. Ô, cacete. Não tá me vendo, não? Ô. Olha, ô. Me respeita, hein? Você tá cego, doidão. Pro inferno. A gente tem aqui o caminhão tanque. Cara, dá pra ver que o jogo está muito mais denso, né? Já tem muito mais construções e tal. Deixa eu olhar. Dá pra entrar na loja de conveniência? Posto de independência. O famoso posto de piranga. Ah, não. Não dá pra entrar. E o... Cadê o outro frentista? Que tava aqui. Que eu tô... Ó. Ah, o meu boneco cansou, viu? Ele tá respirando. Gásolinha comum, aditivada. É, não tá... Opa, toma. Um soco no... Que lá? Eita, calma aí, cara. Pô, baú. Que isso, rapaz? Calma aí, cara. Calma aí. Esse frentista aqui tá embrasado demais. Calma aí. Toma. No queixo. Sai fora, rapaz. Toma. Nossa, pesada na cara. Bom. Vamos... Vamos pegar aquela moto ali. Ver como é que tá... Andar... Andar de moto aqui nesse jogo. Vamos lá. Que bom veículo. Arábia é o nome da moto. Vamos dar uma volta por aqui. Reparos e tal. Marquinhos de veículos novos e usados. A gente tem várias coisas novas, né, cara? Tá muito legal isso aqui. Muito legal. Deixa eu ver até onde eu consigo ir aqui. Vamos... Cara, tá muito grande a cidade, cara. Eu consigo passar por aqui? Dá pra quebrar? Deu pra quebrar. Vambora pro horizonte. Esse aí tá muito longe. O que acontece se a gente chega no máximo? Ah, o jogo da reload. Beleza. E deu... Deu um travadão aqui também. Vamos voltar. Pera aí. Eita. Eita. É, tem agora uma destruição de cenário que também não tinha nas versões anteriores, né? Pelo menos não que eu me lembre. Voltamos aqui pra nossa cidade. Eita porra. Vamos sair, vai. Vou pegar essa Kombi aqui. Casa Brasília. Vai pra ser a Casa Bahia. Ou talvez. Rouba aí a Kombi. Vambora. Mercado das embalagens. Ó, atropela a gente. Deixa eu ver. Vacilou. Vacilou. Você tá vendo que tem umas coisas marcadas no mapa, cara? Eu quero fazer vídeo. Eu vou fazer mais vídeos no 71. Fazendo essas coisas aí... Essas marcações do mapa. Esse vídeo aqui é só pra gente dar uma olhada em como o jogo está. E realmente está muito legal. Eu quero olhar mais o mapa, né? Investigar algumas coisas e tudo. Pra gente ir vendo. E é muito legal. Cara, o... As ruas estão muito similares às ruas do Brasil mesmo. É muito legal. A gente tem um jogo que tá representando a gente desse jeito. Muito foda. Aqui, aqui, não, né? Não dá pra quebrar também. Vamos lá. Ó, baratão supermercado. A gente vê os carros. São os carros brasileiros, né? Os carros que a gente tem aqui. Obviamente com nomes diferentes. Porque, né? Direito autoral e tal. Muitas dessas casas estão com interiores. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ó, se alguma dessas casas aqui dá pra gente entrar. Aqui não dá. Deixa eu ver isso aqui. Eles falaram que mais ou menos 20% das casas vai dar pra entrar. Nessa build, né? Mas aí a gente vai ter que conferir, né? Porque, ó. Aqui abriu. Aqui, por exemplo. As LPC falam que tá muito bom. Já tentei tanta coisa pra resolver e até agora nada. Mas a dica é boa. Até amanhã. Aqui é tipo um... Uma... Pô, saúde? Eu espero que ele se recupere logo disso. Aí, a gente tem aqui uma estação elétrica, né? Como vocês podem ver. Tem uma quadra de futebol aqui atrás, legal. Então, não sei. Isso aqui é uma escola? Pode ser uma escola isso aqui, né? Falou de avião de refeitório. Acho que é uma escola isso aqui. E, galera, olha só. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, tá? Porque eu tô com essa build aí e tem várias coisas pra fazer. Dá pra gente ver que tem várias coisas pra fazer. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês gostariam que eu fizesse. Tá? Ó o orelhão aqui. Ó, tem um remédio amarelo que você toma antes de mijar. Mas na hora de enfiar, eu broncho. Eu não acredito em qualquer merda não, mas... Valeu pela dica. As cara... Os NPCs conversando é muito GTA, né, cara? Que legal que eles dublaram tudo isso, né? Eles foram atrás de dubladores pra fazer. E ficou muito... Ó o cachorro ali! Ah, tem cachorrinho, cara. Que legal! Que legal, tem cachorro agora, cara. Caraca, esse farol aí bolado. Gostei. Aí a gente tem aqui, como vocês podem ver, prédios e tal. Condomínio. Ó, aqui a gente já muda o terreno. Os efeitos sonoros... Cara, olha só. Eu tô bem surpreso, tá? Eu tô... Eu não achei que ia estar com tanta coisa assim não agora. Porque, obviamente, isso aqui é a versão alfa ainda. Mas tem muito conteúdo... Ah, polícia. Eu vou arrumar a treta, vai. Nadando dura os caras aí. Vambora, vagabundo. Foge! Caraca, viu? Os caras estavam prendendo os malucos, matando as pés e fugiram. Que irado! Rapaz, cometi o crime ali, hein? A polícia vai vir... É lógico que a polícia vai vir embolada. Olha o que eu fiz. Atropelei três policiais. Vou arrumar a treta com a polícia. Isso aí é policial? Já era, irmão. Já era. Já era, vagabundo. Tchau. Tchau. Cara, eu... Ó, a polícia... Eu tô realmente muito surpreendido com a quantidade de coisa que nós temos. Ó! Ah, o Virota Caramelo, moleque! Nós temos o Virota Caramelo agora no 7U, irmão. Ah, pelo amor de Deus. Isso aqui tá incrível. Ó, a cerveja Barreto ali, né? Eu vou dar o pique aqui, ó. Eu tô sem arma também, né? Eu vou tretar com a polícia no soco. Consigo invadir a casa aqui? Consigo. Eita... Ih, rapaz. Vamos pros becos. Vamos pros becos fugir da polícia. Então, galera. Vocês veem que tem um monte de coisa marcada no mapa. Eu quero ir ver todas essas coisas. Mas eu quero que vocês comentem aqui, né? Botem nos comentários o que vocês querem que eu faça aqui no 171. Tá bom? Eu... É... Cara, tem bastante conteúdo nessa build aqui. Vai dar pra gente aproveitar e legal. Então, assim... Eu queria nos próximos dias postar mais vídeos do 171. Então, comenta aqui embaixo. Ver o que vocês acham, ó. Batando aqui no camarada aqui só. Tá botadão. É, não cheguei nem pegar arma. Ó, derrubei dinheiro. Tá? Invadi aqui a casa. Vai pro... Pô, dá pra fazer um parkour maneiro. Ó, tô no telhado das casas, cara. Que legal. Olha aí, ó. A caixa d'água da Forte Leve aqui. Só que aqui tá a Vini Leve, né? Temos aí as parabólicas. Caraca, essa build tá irada, galera. E vai ser disponibilizada ao público, tá? Essa build aqui em breve. É? Então, é... Fiquem ligados na Steam. Isso aqui é da Steam. Tem muita coisa nova. A polícia tá querendo me matar. E, né? Eu cometi crimes. Plural, crimes. Porque não foi um só. A polícia aí. É, a polícia me deu um pau, obviamente. Porque, né? Eu cometi crimes. Eu quero que vocês comentem aqui, galera. O que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos aqui de 171. Porque, cara... Eu tô muito surpreendido... Com a quantidade de coisa que tem nessa cidade pra fazer. É... Com a densidade que tá agora. Vocês viram que eu fiz a missão do gás, né? E tem diversas outras missões pra fazer. Isso aqui é na delegacia? Ah, não. Hospital. Hospital Geral Municipal. A gente tem aqui. Que é muito legal. Porque, assim... Até o estilo do... As lâmpadas, tá ligado? De... De... Paredes. E de portões. E... Rapaz, o que que é isso aqui? É muito mais que uma simples dedada. Campanha nacional de exame de próstata. Se você tem 40 anos ou mais cadastro de secretaria de saúde do seu município, agente seu exame. Cifres. Você fica muito mais que uma dedada. E essas coisas de parada são incríveis, cara. Isso é muito estilo do GTA. Né? É... Caraca. Muito foda. Aí tá muito legal, bicho. Tá muito legal. Muito legal mesmo. Então... Ó, temos aqui um... Não dá pra pegar isso aqui. Aqui é o hospital. Gostei dessa... É muito mais que uma dedada. Sensacional. É... E eu queria que vocês comentassem o que vocês querem que eu faça nesse jogo. Que eu vou trazer aí nos próximos dias, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Não esqueça de clicar no gostei e se inscrever. Até a próxima. Até com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Até com mais um vídeo.